Pique como, pique como, pique como assim Se Youco, Se Youco, C loi Nao Quer Nem Saber Se Youco É De Bunda For Ode Nao Quer É De Bunda For Ode Daí Nao Quer意思 Se Youco É De Bunda For Ode Nao Quer Nem Saber Se Youco É De Bunda For Ode Nao Quer Nem Saber Ta Querendo Se Não Quer Nem Saber Com a montanha da bola pra caixa e faça não lembra que você é Oi não importa se é rei ou se é Mandela Vai, 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 vai Mas essa é a Didi Duda representa a colherada É de bunda pro alto e não quer nem saber, tá querendo Se não quer nem saber, desce tu com a bomba e beita a bunda pra baixo e pra cima não encosta em você Desce tu com a bomba e beita a bunda pra baixo e pra cima não encosta em você Desce tu com a bomba e beita a bunda pra baixo e pra cima não encosta em você É de bunda pro alto e não quer saber, desce tu com a bomba e beita a bunda pra baixo e pra cima não encosta em você Oi não importa se é rei ou se é Mandela Oi não importa se é rei ou se é Mandela Cê manda ela vai, 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 vai Calha, 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 calha na bunda Mas essa é a Didi Duda, representa a colherada Mas essa é a Didi Duda, representa a colherada